É a União do Paraíso, amigo! Alô Jaqueira, Feijão, Madama, Baixada, demorou, hein? Bota a geral pra fora, hein? União do Paraíso, vem pro Vila de Fresquim, bota o lado A pra fora, ao som do Brasileirinho. É a União do Paraíso, amigo! Alô Jaqueira, Feijão, Madama, Baixada, demorou, hein? Bota a geral pra fora, hein? União do Paraíso, vem pro Vila de Fresquim, bota o lado A pra fora, ao som do Brasileirinho. É a União do Paraíso, amigo! Alô Jaqueira, Feijão, Madama, Baixada, demorou, hein? Bota a geral pra fora, hein? União do Paraíso, vem pro Vila de Fresquim, bota o lado A pra fora, ao som do Brasileirinho. União do Paraíso, vem pro Vila de Fresquim, bota o lado A pra fora, ao som do Brasileirinho. É a União do Paraíso, amigo! Alô Jaqueira, Feijão, Madama, Baixada, demorou, hein? Bota a geral pra fora, hein? União do Paraíso, vem pro Vila de Fresquim, bota o lado A pra fora, ao som do Brasileirinho. União do Paraíso, vem pro Vila de Fresquim, bota o lado A pra fora, ao som do Brasileirinho. É a União do Paraíso, amigo! Alô Jaqueira, Feijão, Madama, Baixada, demorou, hein? Bota a geral pra fora, hein? União do Paraíso, vem pro Vila de Fresquim, bota o lado A pra fora, ao som do Brasileirinho. União do Paraíso, vem pro Vila de Fresquim, bota o lado A pra fora, ao som do Brasileirinho. União do Paraíso, vem pro Vila de Fresquim, bota o lado A pra fora, ao som do Brasileirinho.